Eu vou levantar aqui. E alguns assuntos polêmicos e as rebeliões, de certa forma, no Brasil Império, no oitavo. Então são sempre assuntos bem pontuais e necessários a ser discutidos. Se a gente fala de escravidão, a gente não pode ignorar a ditadura em si. Mas antes de falar de ditadura na aula de hoje, eu quero corrigir essas questões da página 36, 37 e 38. Como eu preciso pontuar, eu vou começar com vocês aí que estão online. Depois a gente inicia, dá continuidade a quem for chegando. Tá ok? Então, peguem o livro 3, pessoal, página 36. Todos já estão com o livro na página 36? Peraí. Maria, tá ok aí? Já. Já, lembrando que eu pedi hoje o vídeo ligado, hein? Pelo amor de Deus. Tomara que vocês me respondam certinho, pra não dar problema. Todo mundo respondeu, ganhou um pontinho. Vamos lá. No governo de Eurico Gaspar Dutra, foi adotada uma estratégia de desenvolvimento, que era chamado Plano Salte. Saltar, né? Salte. Sobre o assunto, responda às questões. Vamos responder a questão, então? A primeira pergunta é a pergunta A. No que consistia este plano? Era pra quê? Era pra guerra? Posso responder? Pode, Maria. O plano consistia em estimular o desenvolvimento de setores como saúde, alimentação, transporte e energia. Faltou uma coisinha aí, né? Faltou não. A sua resposta está certa. Mas o plano faltou um elemento que talvez, num país desenvolvido, é o principal que tem que se investir, né? Que é na educação. Então, você observa que é saltar, né? Vamos saltar. Vamos saltar na saúde, alimentação, transporte e energia. Com investimento estrangeiro, né? É isso que é a questão. Então, é uma estratégia de desenvolvimento que incluía saúde, transporte, alimentação e energia. Energia, pra nós, foi muito necessário nessa época. Certo? Correto? Vamos pra B? Luísa, bom dia! Luísa Coutinho, bom dia! Você falou comigo, Tiago? Sim, agora sim. Bom dia! Bom dia! Nós estamos fazendo a correção aqui da 36, 37, 38, tá? Maria já fez a primeira. Vamos lá! Guilherme, o plano alcançou seus objetivos? Justifique sua resposta. Eu coloquei não. Eu acho que eles não conseguiram alcançar seus objetivos. Porque começou a fazer parte do orçamento de 1949, né? Sim. Em 1951, já era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas não vai continuar o governo anterior. Pra quê? Pro Dutra levar a fama? E o que Getúlio faz? Ignora. Eu não tô sabendo de plano salto nenhum, não. Eu vou desenvolver os meus planos nacionalistas. Então, não deu certo, porque demorou pro dinheiro sair. De 46, o dinheiro foi liberar só em 49. Então, o que que eu vou fazer agora? Deixa com Getúlio. Getúlio dá jeito. E Getúlio governou da forma dele lá depois que a gente vai falar. Ok. Então, não deu certo. Ok? A gente fala tanto de um plano que foi planejado e não foi executado. Eu não vou cobrar isso aqui na prova, só pra vocês saberem, tá? Que é um plano que foi planejado e não foi nem executado. Ficou pra quem? Ficou pra Getúlio. Então, ok. É aí. É pra gente só se orientar na questão populista sobre Gaspar Duda. Gaspar Duda, eu sempre falo pra vocês, né, pessoal? É o que vai fazer a ponte, na verdade. Do Getúlio ditador, de 45 aí, que finaliza, até o Getúlio democrático, que vai ganhar as eleições. Então, o Duda só tava tampar buraco. É igual o Temer, quando foi lá. Só segurou pro governo. Então, dois. Vamos pra dois. Cite as principais características da... Aqui, sim. Isso é uma pergunta que dá pra se desenvolver numa prova. Tem mais sentido, né? Nós estamos falando de uma Constituição que, de fato, existiu. Não o plano que vai ser aprovado no final do governo, que não vai fazer nada com o governo seguinte. Então, não tem como. Então, vamos pra dois. Olha quem apareceu, pessoal. Bom dia, Antony. Bom dia, professor. Bom dia. Estamos fazendo a correção da página 36, 37, 38, viu, Antony? Que vale, ponto. Então, a dois é pra falar sobre as principais características da Constituição. Luísa, você consegue me ajudar a responder essa dois? Professor, não sei se tá certo, mas eu vou ler. Ótimo. Acabou a pena de morte, separação dos três poderes, a inviolabilidade da casa. Como é que é essa inviolabilidade da casa? Professor, eu pesquisei, mas eu não sei onde eu coloquei a folha do significado. É que, de certa forma, tá dando um poder ao privado, né? Ao que é meu. Aquele processo de cercamento ainda do território ali. Ok, tá correto. Mas se a gente for lembrar alguns pontos aqui, nessa Constituição, de certa forma, há uma defesa da liberdade e expressão. Lembrando que a gente acabou de sair de uma ditadura, de um governo que se assemelha aos da Itália e da Alemanha. Mas a questão é que, mesmo com Dutra, no governo de Dutra, que vai ter essa Constituição de 46, o que nós temos? Ainda assim, nós vamos ter repressão. Por mais que tá falando que tá dividindo o poder em três, o Poder Executivo ainda tem um poder a mais. Por quê? Porque eles vão caçar aqui o Partido Comunista, por exemplo. Então, essa liberdade de expressão, a gente não percebe tanta liberdade de expressão. Na Constituição tá escrito, mas na prática não tá sendo bem assim. Então, essa é a Constituição de 46. Então, vai reestabelecer o que a ditadura tinha tirado. Ditadura de Getúlio, tá, pessoal? Não tô na ditadura de 64 aqui ainda não. Tô falando de Getúlio lá durante a Segunda Guerra. Desde a Revolução de 30 até o final ali do governo. Depois ele ampliou, né, seu governo por meio de golpes, de estados e implantação de uma ditadura. Então, a primeira coisa é reestabelecer a autonomia dos três poderes. É a Constituição, ponto. Depois é dar mais liberdade aos estados e municípios. Lembrar que Getúlio queimou todas as bandeiras do estado e município e só levantou aquela bandeira do Brasil e erguiu, né? Lembrando que o poder era centralizador, que o ditador é que mandava em tudo. Então, e agora também? Na Constituição tá escrito o quê? Respeitando a liberdade e a liberdade de expressão. Mas, na prática, volto a dizer, não foi bem assim. Ok. Vamos para... Ô, Luísa, tá ok, tá? Tá certo. Deixa eu botar seu nome aqui. Luísa. Ok. Antônio, o senhor fez essas atividades aqui da página 37 e da página 38? Pelo menos algumas? Não, fiz não, professor. Nada, né, Antônio? Não. Isso. Não tem vergonha, né, falar os negócios tão assim, na cara limpa? Ah, eu tenho, pô, mas... Vai fazendo aí, então. Corre aí para fazer... Isso. Vai fazendo a 7, a 8, a 9 aí, enquanto a gente chega lá. Guilherme, vamos voltar para você aqui, ó. Voltar na... Isso. Guilherme respondeu a B aqui, mas vamos para a 3. Guilherme, seguinte... Essa 3 eu não consegui fazer, não, Tiago. Ok. O resto eu fiz, menos a 3. Desculpa. Não, tá... O senhor tá perdoado. Quem sou eu para guardar a ódio? Eu fiz tudo, menos a 3, porque... A Maria vai responder essa para o senhor, tá, Guilherme? Mas eu não fiz também não, a 3. Ah, Luísa, então vou me ajudar. Ai, você me lasca. É o problema, tá? É a única que fez? É a única que vai levar a ponto, pelo menos, Luísa. Olha o lado bom da vida. A pessoa, não, não vai na minha, não. Eu acho que tá errado. Centralização do poder, política trabalhista, propaganda política e capacidade de negociação política. Também. Ó, a pergunta é citar as principais ações, né, política. Ele vai, ó, desenvolver a indústria de base, né, ampliando o quê? A siderúrgica, a companhia de siderúrgica nacional que nós tivemos. Lembrar que aquela, a companhia siderúrgica nós tivemos desde o início da Segunda Guerra. Então, Getúlio vai continuar investindo nela, nas empresas nacionais. O segredo de Getúlio na política é o quê? Investir nas indústrias nacionais, Petrobras, Eletrobras, né? Então, nós vamos ter esse investimento. Tanto na Petrobras, companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale. Ela já foi privatizada. Aqui ela era do Estado. Se ela estivesse dando lucro, o lucro ficaria para nós. Numa receita. Então, e agora? Ela foi vendida. O governo que vendeu, o governo que privatiza é muito bom. Se eu sou governante que eu vou privatizar, significa que vai entrar muito dinheiro. Isso é ótimo. Mas eu não vou falar de privatização que Getúlio não privatizou. Ele criou empresas estatais e essa que é a diferença. Ele poderia ter privatizado aqui a Petrobras e ele ia ficar muito bem. Ele ia ficar muito bem com dinheiro para mandar para o Exército, mandar para a sociedade, investir ainda mais. Talvez nem assim ele compreteria seu suicídio. Mas ele quis defender essas empresas nacionais, ele defendeu por ela. Então, teve planos, teve partidos aí que conspiraram com o Exército para poder fazer o quê? Para poder tirar Getúlio do poder e, de fato, tentar essas privatizações, esse investimento de capital estrangeiro que nós vamos ter em 64. Então, é isso, né? É a criação de empresas, bases nacionais aqui. Ô, Luísa, a senhora acertou. Pessoal que não fez a resposta. Deu para entender aí? Que não fez a 3. Deu para entender essa resposta certinha? Tá ok? Sim, Thiago. Não. Então, nós temos aí. Getúlio vai desenvolver a indústria de base, ampliando desde a Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderústica Nacional. Tá? Lembrando que ele visava privilegiar, proteger a indústria nacional. Eu estou querendo espirrar. Estou fazendo essas caretas. Vai. 4. Vamos para 4. Antony, o senhor fez a 4? Antony, o senhor fez a 4? Thiago, fiz não. Está fazendo a 6, a 7, a 8 aí, né? Estou tentando fazer aqui. Isso. Vamos lá, Guilherme. Vamos para a 4, então? A 4 é marcar a X, né? É. A figura de Getúlio Vargas como personagem histórico é bastante polêmica devido à complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um longo período de 15 anos. Que pega de 1930 a 1945. Foram anos de grandes e importantes mudanças para o país e para o mundo. Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de este período ser conhecido no Brasil como a Era Vargas. Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o consideraram um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o pai dos pobres, existem outros tantos que os definem como ditador oportunista, um intervencionista e amigos das elites. Considerando as colocações acima, responda a questão seguinte, assinalando a alternativa correta. Então vamos lá, hein? Eu tenho a A, a B, a C e a D. A A está perguntando o seguinte aqui, ó. Um dos grupos está totalmente errado. Uma vez que a permanência no poder depende de ideias coerentes e de uma política contínua. Foi assim que aconteceu, pessoal? É dessa forma que a gente narra a história dos 15 anos de Getúlio Vargas? Eu marco a A ou não? Não. Não, exatamente. Vamos pra bem, então. O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve uma orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras forçado pela circunstância. E aí, pessoal? Eu marco essa B? Quer dizer que Getúlio nunca foi o ditador? Nunca passou pela cabeça dele receber Mussolini aqui no Brasil? E aí, pessoal? Marca a B ou não? Eu marquei a B. Não sei se está... Desmarca! Desmarca essa B, ó. Professor, eu marquei a E. A Luísa já gritou ali na E. Mas alguém marcou a E, a B, a D, a C? É só a Luísa que está fazendo essas atividades. É só a Luísa que vai ganhar ponto hoje. Acertou, Luísa! É a E. É isso mesmo, ó. Os dois grupos estão errados por assumirem características parciais e, às vezes, conjunturais, como sendo posturas definitivas e absolutas. Como assim, né? Como é que a gente pode definir um governante simplesmente com aquelas características? Então, é isso aí. A gente tomar um solavanco para quando a gente analisar um presidente, um vice, um governante... Ah, ele é fulano de tal. Ele é assim, assim, assim. Mas, calma lá, ele é talvez uma visão muito genérica do todo. Então, a gente marca a E. Show de bola, Luísa. Estou gostando de ver, hein? Vamos lá. De volta ao poder, em 1951, Gegê enfrentou a oposição da UDN. Professor, eu não lembro da UDN. O que a UDN dependia? Aí você vai pegar o caderninho, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar aqui, ó. Lá para a página 20. E na página 20, eu tenho aqui, ó, os partidos políticos. E você marcou aqui na UDN. União Democrática Nacional, que era adversário de Getúlio Vargas, né? O que a UDN era? Alguém marcou aí no caderno, na página 20? Eles eram formados o quê? Defendiam o capitalismo, né? A livre iniciativa, o capital estrangeiro. E aí? Essa UDN, de certa forma, estava alinhada mais com os interesses dos Estados Unidos, do que os interesses nacionais. Tem muito a ver com o que a gente leu aqui também na página 24, que fala daqui, ó, os entreguistas defendiam a ampliação de capital estrangeiro para o desenvolvimento do país, a intervenção mínima do Estado na economia e o combate à inflação, consequência da política econômica e de dúvida. Então, os entreguistas queriam entregar, né? De certa forma. Diziam que nós, brasileiros, nós próprios, não saberíamos cuidar das nossas empresas nacionais. Então, a gente percebe como que o pensamento político da UDN se posicionava, né? Favorável a quais grupos e quais interesses nós estamos percebendo. Então, vamos lá. Em 51, GG inventou a oposição da UDN, da Cruzada Democrática do Setor Militar, e de grande parte da imprensa. Então, eu tenho os exércitos de um lado, a UDN do outro, a mídia do outro. E essa mídia, a gente está falando a mídia que hoje tem um grande poder nacional, que a gente fala de qual? Da Globo, né? Só que não era a televisão, era o jornal Globo. Então, nós estamos falando aqui, ó. A oposição ficou mais acirrada a cada ano de seu governo. Explique quais motivos levaram ao descontentamento desses grupos. Tá fácil, né? Já falei tudo ao contrário, é só vocês pegarem ali justamente o que eu não disse. Se eu tenho os entreguiças de um lado, quem é que estava do outro? Vamos lá. Métel e Annalise chegaram aqui. um pouco atrasados. Então, lembrando que essas atividades aqui, elas têm um valor avaliativo. Então, eu vou jogar para a Métel ou para a Ana. E aí, alguém quer me responder essa 5 da página 37? Deixa eu abrir a página 37, Métel. Eu já fiz chave. Então, responde para nós. Ah, tá. Peraí. Tá. Ele governou rígidamente, colocou a censura no país e também reprimiu a opinião de expressar. Foi um governo muito autoritário. Ô, Métel. Que GG é esse que o senhor colocou? O de 30, 37, de 40, 42, 41, 44? Eu sei quem é, gente. É de 51, Métel. Aí, em 51, Getúlio não era mais esse ditador, não era mais esse... essa violência aí. Era agora mais paz e amor, Getúlio. Em 51. Um pouquinho, só um pouquinho. E aí, pessoal? Alguém vai ajudar o Métel aí nessa resposta? Antony, Guilherme, Ana Liz, Luísa, Maria. E aí, pessoal? Sobre Getúlio Vargas, 51. Nós temos lá os motivos que esses grupos, de certa forma, vão ficar contra Getúlio no governo. Por que ele se posiciona ao contrário? O que tem nesses grupos que estão chateando tanto aí em relação ao governo Getúlio Vargas? O descontentamento. O que Getúlio faz que causa um certo descontentamento? Lembrando, da política populista, das empresas nacionais, do investimento em indústria nacional. Se eu falo que os entreguiças, de certa forma, eles querem capital estrangeiro, o que Getúlio está fazendo? Ele está entregando as empresas? Não. Está investindo nas empresas nacionais. nacionais, né? O que mais? O erro foi meu de eu não ter pedido para ligar a câmera desde o início da aula, né? Que eu tinha falado ontem. Mas está bom. Então, isso aqui, ninguém marca ponto. Vamos para seis. Seis, cite dois aspectos positivos e dois negativos da gestão, Juscelino Kubitschek. JK. E aí, pessoal? Dá seis. Deu tempo, hein, Metro? O quê? Deu tempo para fazer as seis, as sete, as oito, hein? Eu fiz tudo, Thiago. Ótimo. Então, responde as seis aí. Ah, não. Foi o Ant... Perdão, Metro. Perdão. Foi o Antony que eu pedi para ir fazendo as seis, as sete, as oito. Vai lá, Antony. Eu vou ter que responder as seis, as sete, as oito, porque eu não terminei tudo ainda, não. Vai lá, Antony. Responde aí. As seis primeiro. Tá bom. É... Positivos... Conseguiu fazer 70% da construção de estradas ferroviárias. E abriu muito o mercado para o capital externo. Nos mantendo dependente desse capital. Nos mantendo dependente, né? Ou independente? Dependente. Dependente, porque ainda, além de pegar dinheiro emprestado, acabou dando... Aumentando. Não é só pegar o dinheiro, na verdade. Quando circula muito dinheiro numa economia, o que acontece? Inflação. Tá? Mais dinheiro quer dizer... Se eu tenho X quantidade de produto e eu tenho mais dinheiro para procurar mais esse produto, lógico, o produto vai ficar em falta. Então, a tendência é o quê? Que aumente os valores. Então, dois aspectos positivos. Quais são? Expansão da indústria pode ser uma? Pode. Pode, pode. Incentiva a capital estrangeiro também, né? E garantiu, de certa forma, o quê? A democracia. Lembrando que era um período ali conturbado e que, de certa forma, ele garantiu a democracia. Já os negativos, nós vamos ter o aumento da inflação, o endividamento, corrupção, abandono das regiões pobres do país. Então, nós temos algumas aí, contra e algumas a favor. Tá ok. Vamos lá? Sete. A sete eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então, vai marcar o quê, professor? Marcar a questão que é falsa, vai a questão que é verdadeiro. Em relação à construção da nova capital, Brasília. Então, vamos lá. O governo de Juscelino Kubitschek foi o primeiro a pensar na construção de uma nova capital para o país inteiro do território? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Por que verdadeiro, Guilherme? Ah, não sei, Tiago. Lembrando, pessoal, era desde o Império que já tinha esse plano de construir uma capital no Planalto Central. Então, essa questão é falsa. Segunda, havia muitos argumentos contra a construção da nova capital. De forma que o projeto não foi aprovado no Congresso na primeira tentativa. E aí, pessoal, foi ou não foi? Não foi? Não foi? Ela é falsa. Ela foi. Carlos Prestes, ele criticava demais. Fazia muitas críticas. Mas ninguém estava nem aí para Carlos Prestes. Então, de certa forma, houve a construção. Então, falso, falso. Por enquanto, hein? Brasília reuniu um grande número de trabalhadores para sua realização, atraídos do Nordeste e proporcionando-lhes boas condições de vida e de trabalho. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso. Porque é verdadeiro. É falso também. Não proporcionou nada de boas condições de vida, né? Viviam precários. Em casinhas ali, ó, de lona. Erguia. Mal dava para viver. Falso, falso, falso. Vamos para a próxima. Um dos objetivos da construção de Brasília era justamente estimular a ocupação do Centro-Oeste do Brasil. Annalise. Fake news ou é verdade? Que isso, Tiago? Qual que eu marco? Annalise. Verdadeiro ou falso? Annalise. Saiu. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Ao vivo acontece essas coisas, né? Meto, me ajuda, Meto. Você que chegou agora. E aí? Um dos objetivos da construção de Brasília era justamente estimular a ocupação do Centro-Oeste? O que? Verdadeiro. E Brasília se tornou uma pequena representação do próprio Brasil com suas disparidades econômicas e sociais? É, coloquei falso. É verdadeiro também. Então é verdadeiro, verdadeiro. Não, eu sei coloquei verdadeiro. Eu achei que era falso, mas está aqui verdadeiro mesmo. Sei. Eu sei. Então vamos lá. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Ok. Quem é que participou dessa? Foi quem, mais ou menos? Eu. Respondi, tá? Meto. Meto. Estou a última. Maria Eduarda também. Maria Eduarda. Qual que você marcou, Maria? Eu respondi a de Brasília, das boas condições de vida e de trabalho. Eu falei a segunda. Oito! Chama o oito. Indique. Eu falei a segunda, hein? O senhor errou a segunda. E a primeira? Não. A primeira eu errei, mas a segunda eu falei. É falso. Depois eu vou ver o vídeo. Eu vou consultar o VAR aqui. Guilherme, você errou. Você errou. Eu vou consultar o VAR, mas vai estar errado. Oito. Indique um dos motivos pelos quais Jânio Quadros renuncia... É, chega a ser ridículo, né, pessoal? Mas vamos lá. Por que que ele renunciou? Por que que Jânio Quadros renuncia... O que que ele queria com isso? Quem pode me ajudar a responder essa questão? Tiago, não sei se está acertando, mas eu fiz aqui. É... Estou bom. Ô, Antônio, o que que acontece? Você fala, parece que dá umas... Eu acho que é eu aqui, deve ser meu fone. Ele está dando... Eu não estou ouvindo também, não. Ele dá uns barulhinhos estranhos, Antônio. É parecendo slow motion, está ligado? É. Slow motion. Fala de novo, Antônio. Fala sem encostar no microfone, parado. Só para ler. Explica aí. Não, mas... Tá, com... Isso, agora, desse jeito. Isso. Não deu interferência. Enquanto o Antônio conserta ali, pessoal, mais alguém me lembra. Isso, ótimo, Antônio. Vai lá. É, pois tinha certeza de que o povo, os militares e os governadores o levariam de volta ao poder. Exatamente. Ele achava que com essa renúncia, né, iriam sentir a falta dele e falar, volta, volta! Aí ele ia voltar o quê? Se achando, mandando no exército, mandando no congresso e se tornando um grande ditador. Mas o que o povo fez? Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Pode ir, pode ir, tchau. Foi mais ou menos assim, né? Então, dessa forma, Jânio Quadros renunciou. E ele tinha muita, uma época, a gente falava muito, fazia até uma chacota, um jargão popular, que era, ah, isso condiz com a moral e os bons costumes, os modos e as moral, a moral e os bons costumes familiares. Isso era muito frase de Jânio Quadros. Jânio Quadros dizia muito isso, tá? Então, Jânio Quadros, ele proibiu minissaia, biquíni, então por um certo grupos feministas também, uma classe, elite. E as pessoas que começaram a frequentar as praias, que as praias agora estavam começando, né, a despertar certo interesse, olhavam pra Jânio Quadros e falavam, nossa, o que esse cara tá falando? Era uma coisa meio antiquada. Então, quando ele renunciou, não houve um apelo, ele não era carismático, não era querido. Ele já estava sendo até um pouco meio antiquado, né? Vamos pra nove, pessoal, vamos pra nove que vai dar tempo. A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso Nacional. Por quê? Por causa do seu vice. A solução encontrada para a posse de João Goulart, ou seja, o Jango, na presidência em 1961. Então, vamos marcar a questão verdadeira aqui sobre Jango. Então, eu tenho a A. Conseguiu harmonizar os interesses e afastar as dificuldades políticas? Eu tenho a B. Não teve a participação de militares, mas apenas do partido político mais forte, a UDN. Estranho, né? C. Não conseguiu desfazer as tensões políticas por inteiro, sobretudo a insatisfação de grupos da burguesia e de militares, que temiam a proposta defendida por Jango. D. Não teve a participação das forças de esquerda. E. Teve amplo apoio dos militares, mas expressivos politicamente e dos grupos e dos partidos políticos de ideologia liberal. E, pessoal, qual que eu marco nessa nove? A, B, C, D ou A, E? Professor, acho que é a C. Quem mais, pessoal? Eu também marquei a C. Meta também. Quem mais? Eu também. Tem certeza, Guilherme? Tem. É a C, né, pessoal? É isso mesmo. Não conseguiu desfazer as tensões políticas e por inteiro, sobretudo a insatisfação de grupos da burguesia e de militares que temiam as propostas defendidas. Propostas quais eram essas? Propostas sociais, propostas de dependerem a camada mais pobre da população. Então, de certa forma, grupos não gostaram disso. Como que o Estado vai defender os mais pobres? Como que o Estado vai cuidar das pessoas necessitadas? Pois é, né? É o certo, né? Tinha que ter feito isso mesmo. Mas um grupo aí não concordou com essas ideias. Só pra gente entender, tá? Cadê a Ana? Hoje a Ana Beatriz e Isabela não entraram na aula, né? Poxa. Então, vamos lá. Vamos fechar, então. Olha, a Tony respondeu. Ana Liz. Vamos fechar na 10, então. Pra Ana responder. Senão, Ana nem participou direito. Ana?